Coragem, Jared! Você consegue! Não tem ninguém por perto! Agora é minha chance! Que doce e delicioso! Não! Escorregou! É isso! Está na hora! Uou! O que é aquilo? Eca! Que nojo! É cocô! Uuuuh! Ups! Não tão rápido! Hum... Pode entrar! Ei! Algum problema? Você está de brincadeira? Veja as placas! Elas estão por toda parte! Não são permitidos alimentos! Eu pensei que fosse uma piada! Então não posso entrar com meus lanches deliciosos? Bem, se você colocar assim... Não! Você é má! Eu só estou fazendo o meu trabalho! Acho que eu preciso de outra placa! Isso é tão injusto! Eram só uns lanchinhos! Espere! Eu tenho uma ideia! Eu preciso fazer uma ligação! Isso pode doer! Espere! Ah! É o Jared! Esperei mesmo! Alô? Não pode ser! Sério? Ok! Espere! Você pode precisar disso! Por quê? Hum... Suco... Seringa! Suco... Seringa! Entendi! Obrigada! Eu só quero saber de algo saboroso! Hã? Hora do seu remédio! Você vai gostar! Uau! Isso é incrível! Mais um cliente... Quer dizer... Paciente e feliz! Eu tenho que ir! Obrigado, amigona! Isso sim é um bom remédio! Mãos pra cima! Tudo certo! Próximo! Onde você pensa que vai? Nenhum alimento é permitido! Oh, qual é? O que eu posso fazer? A piscina? Ou as minhas batatinhas? De jeito nenhum! Tô caindo fora! Wow! Qual é o problema dele? Eu não vou conseguir entrar com esses lanches, vou! Talvez eu possa usar o meu charme? Ou aquela boia? Eu acho que isso vai funcionar! Coloque a boia de cabeça pra baixo! Em seguida, você precisará de uma fita adesiva e das suas barras de chocolate favoritas! Cole as barras de chocolate na boia usando a fita! Maravilha, não? Aja com naturalidade! Ele não vai suspeitar de nada! Pare aí, senhorita! Preciso verificar se você tem comida aí! Espero que dê certo! Se houver comida, eu vou encontrar! Ah, não! Está ficando quente aqui? Não! Não vou permitir! Esse broche tem que cair fora! Ah, isso? Tá legal! Olhe pra isso! É um hambúrguer! Isso me deixa tão louco! É só um broche! Ainda é comida! Diga adeus! Agora você pode entrar! Uau! Ele é tão intenso! Ela se foi! Isso é tão fofo! Vou ficar com ele! Ufa! Consegui! Um dia na piscina e muitos doces deliciosos! O que devo comer primeiro? Hum... Eu mereço isso! Oh! Eu não quero compartilhar! Tudo bem! Ei! Pare! O que foi? Não acredito que precise explicar de novo! Nenhum alimento é permitido! Entendeu? Agora vá! Essa regra é tão chata! Olá, querida! Eu sou apenas uma senhora querendo pegar um bronzeado! Uau! Amei o seu biquíni! Essa coisa velha! Você é tão gentil! Ah! E nada de comidas! Eu tinha certeza de que ele ia funcionar! Essa é minha melhor ideia até agora! Sério? Não é o que parece! Desculpe! Eu já estou saindo! Deve haver algo que eu possa fazer! Hum... Esse snorkel me deu uma ideia! Vou remover a parte de cima e preenchê-lo com meus doces! Eu sou um zênio! Aqui vai! De novo não! Pare! A gente precisa mesmo continuar fazendo isso? Oh! Você é tão amigável! Hum... Hum... Certo! Você está limpo! Siga em frente! Sério? Legal! Funcionou! Quer dizer... Ai meu Deus! Ele é tão fofo! E agora posso aproveitar o dia! Eu sempre fui um grande fã de mergulho! Isso tem um gosto tão bom! Câmbio! Nos vemos hoje à noite, mamãe! Pare! Você não tem nada de comer, não é? Haha! Bem como eu suspeitava! Nenhum alimento é permitido! Ok! Eu não me importo! Sei! Eu não gostaria de ser você! Ah! Ai! Isso doeu! Oh não! Meus doces! Deixe-me ajudar! Oi! Olá! Eu gosto do seu bigode! Obrigado! Eu mesmo estilizei! E nenhum alimento é permitido! Isso não é justo! Acho que vou pegar tudo sozinha! Espere! Tive uma grande ideia! Remova as cerdas de uma escova de cabelo! Em seguida, coloque o doce na escova! Coloque as cerdas de volta no cabo! Seu próprio suprimento secreto de doces! Preciso que meu cabelo fique bonito! Você de novo? Pare! Espero que não pense que vai contravadear a comida! Eu nem sonharia com isso! Você pode ir pra piscina! Obrigada! Que dia! Olá! O que tem pro jantar, mamãe? Eu não acredito que tive que fazer isso só pra ter uns docinhos! Mas, como eu digo, tentei as dificuldades! Tenho todos os doces de que preciso! Eu realmente preciso de uma manicure! O que foi isso? Fui eu! Eu preciso de algo pra comer! E tem uma grande caixa de comida bem aqui! Seria uma pena desperdiçar! Ninguém nunca vai descobrir! Esses parecem bons! Alguém está vindo! Olá! Espere! Que? Deixa eu ver isso! Hum... Interessante! Bem como eu pensei! Um pirulito! Nenhum alimento é permitido! Mas eu amo pirulitos! Espere um segundo! Seu rosto está sujo de chocolate! Você está quebrando suas próprias regras! Quê? Ah, isso? Eu ainda não me importo! Sai daqui! Tá legal! Hum... Esses sacos de lixo me deram uma ideia! Eu acho que isso pode funcionar! Sem problemas! Já vou indo! Tchau! Ok! Isso foi estranho! Mas significa que posso voltar aos meus doces! Eu amo meu trabalho! O que foi isso? Olá! Tem alguém aí? Devo estar imaginando coisas! Hehe! Ela não faz ideia! Algo não está certo aqui! Uau! De onde veio isso? Não me lembro de ter dois sacos! Quanta comida eu confisquei! Ah, esqueça! Delícia! Eu poderia comer esse pacote inteirinho! Ah, eu comi! Onde foi parar o resto da comida? Eu juro que estava aqui! O quê? Eu não entendo! O que está acontecendo? Espere! Foi o Jared! Eu sou um gênio! Um mestre do disfarce! E tem toda a comida que eu poderia querer! Hum, esse parece bom! Qual é o seu lanche favorito quando está à beira da piscina? Deixe-nos saber nos comentários abaixo! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! Nem de se inscrever no nosso canal para mais vídeos divertidos como este!